No quadro DNA, Hora da Verdade de hoje, nós vamos contar a história da Daiane. Ela tem 21 anos de idade e desde que começou a entender por gente, ela convive com uma dúvida. Quem é o verdadeiro pai dela? A história é a seguinte, aqui está a Railane, que é a irmã da Daiane, a Vanusa, que é a mãe das duas meninas, e a Dona Terezinha, que é a mãe da Vanusa e a avó das meninas. Essa história toda começou quando a Vanusa, com a intenção de sair de casa, ela acabou casando, porque você casou com o suposto pai das meninas como forma de ter uma desculpa para sair de casa, como é que foi? Foi, eu queria sair de casa para viver livre dos meus pais, mas aí eu inventei para o meu pai, que eu estava grávida. Mas não estava? Não estava, num ponto até do meu pai me levar para uma delegacia para fazer exame. E eu queria muito sair de casa. Aí eu ou casava para sair, ou eu fugia. O único jeito que eu tive para sair de casa foi falar para meu pai que eu estava grávida. Só que essa história de mentiras e, de certa forma, a decisão da Vanusa, acabou provocando um problema que até hoje a Daiane sofre muito. Isso porque a Vanusa, ela se casou com esse homem, como é que era o nome dele? Darcy Ferreira. O Darcy Ferreira, que faleceu há oito meses. Mesmo casada com o Darcy, ela disse que não tinha relação com ele durante um bom tempo e acabou saindo com outros homens. Só que ela acabou engravidando aqui da Daiane. Agora, o Darcy não é o pai da Daiane ou você tem dúvida disso? Eu tenho dúvida. E muita. Porque você teria ficado com o Darcy, com quem você tinha casado, e dois amigos dele ao mesmo tempo? Isso. Eu fiquei com os amigos dele e não com ele. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi que eu fiquei com ele. Mas então você tem certeza ou tem dúvida de que ele é o pai da Daiane? Eu tenho dúvida. E muita, mãe. Não tem como. A dona Terezinha, ela que acabou criando aqui as meninas, ela vai até ajudar a gente a entender essa história. Dona Terezinha, como é que é essa história? O Darcy, que já é falecido, é ou não é pai dessas meninas? Bom, a Railane, eu tenho certeza. Agora, da Daiane, eu tenho dúvida. Por quê? Porque na época, ela casou com ele, ela ia estar com 17 anos. Muito sem juízo. Aí ela casou, igual ela te explicou, que ela casou para sair de casa, para ficar livre de mim e mais do pai dela. Aí lá, quando ela acompanhou ele, lá ela viveu a vida dela, que ela sempre quis. Logo, ela apareceu grávida da Daiane. Aí, quando ela voltou para a minha casa com ele, a menina nasceu e ela sempre falando, você não é o pai da Daiane. Ou seja, a Vanusa sempre falava para o marido dela que ele não era o pai da Daiane. Não era o pai dela. A Daiane, logo que começou a entender por gente, tanto a sua mãe, Vanusa, quanto o Darcy, falavam que ele não era seu pai. Ele sempre falou que tinha desconfiança mesmo, para mim, que eu não era filha dele, mas que no coração eu sempre seria. Que eu só tirava o nome dele do registro, se um dia eu fazia esse DNA, se eu quisesse. Pois eu prometi para ele que enquanto ele fosse vivo, eu não mexia com o DNA. Só que agora chegou num ponto que eu tive que pedir ajuda, porque de tanto eu chegar e eu vou visitar minha mãe no interior, ela sempre arruma um pai diferente para mim. Como é que você cresceu convivendo com essa dúvida? Uai, Aloares, eu cresci convivendo com essa dúvida com muita dor. Porque eu queria que realmente meu pai fosse meu pai. Porque meu pai, ele sempre foi humilde, sabe? Para você, você cresceu como o Darcy, sendo o seu pai? Foi. E eu queria que fosse. Por quê? Porque eu amo muito ele. Então é difícil para mim. Minha mãe podia muito bem falar a verdade em vez de evitar isso aqui, né? Mas ela não quis. Eu sempre perguntei a ela, mãe, quem é meu pai de verdade? E ela sempre falava que não sabia. Mas a pessoa, quando é gravida, ela sabe muito bem quem é o pai. Agora, na sua opinião, ela falava que o Darcy não era seu pai porque ela não gostava dele, ou porque tem chance de ser outro homem o seu pai? Aí, me pega nesse ponto. Porque minha mãe, mesmo casada com meu pai, ficava com outras pessoas. E eu não sei se realmente ela gostava dele ou se não. Mas que meu pai sempre foi apaixonado dela, foi. O que ele falava para você dela? Ah, ele falava que amava muito minha mãe, que nunca mais ia arrumar outra mulher. Ele passou 15 anos separado, apaixonado nela? Apaixonado esperando minha mãe. Oi, Vanusa, a sua filha, essa aqui, é claro, o direito dela, está emocionada, porque ela tem hoje 21 anos, e sempre que eu vejo essa dúvida. Quem, afinal de contas, é o pai dela? Eu não sei quem é o pai. Se não for o Darcy, se não for o Darcy, o pai dela, o pai verdadeiro, vai ter que fazer de mais dois, porque eu não sei mesmo quem é o pai dela. Bom, então a Railane, que tem 19 anos, que é irmã aqui da Daiane, Bom, você, na sua opinião, você acha que você é filha do Darcy? Eu acho sim, porque não tem comparação, ele é muito parecido, sabe? Até no jeito de agir, eu e meu pai é muito parecido um com o outro. Como é que foi para você crescer vendo a sua irmã, com essa agonia aqui, sem saber quem é o pai dela? É triste, muito triste, porque a vida toda, durante dois anos que eu vivi com ela, ela sempre teve essa indecisão de quem era o pai dela, e eu ficava triste por ela, porque ela queria tanto saber quem é o pai dela, e ficava chorando de vez em quando no quarto, porque falaram que os amigos dela, alguém parente nosso também chega e fala para ela que meu pai Darcy não era pai dela, que minha mãe vivia sempre mentindo para ela. Agora, diante dessa história que a sua mãe está contando aqui, sobre a Daiane, você acha que você realmente é filha do Darcy? Sim, acho, acho sim. E eu tenho certeza que meu pai Darcy é meu pai, porque não tem encaminhamento, não. Nós dois é muito parecido. Agora, Vanusa, a Railaine, ela é filha do Darcy? É, tanto faz ela como o menino. Você foi casada com ele por três anos, né? Três anos. Não, sete anos, três anos, eu saí de casa, o Rodrigo estava com um ano. A senhora, você conviveu então com ele por três anos, foi casada há sete anos, mas conviveu três anos. Dentro da mesma casa, três anos, com os três filhos que eu tive. A Railaine é filha do Darcy? Ela é filha dele. Você não teve outros relacionamentos, depois do nascimento da Daiane? Ah, eu tive outros relacionamentos, mas nessa parte eu não tenho dúvida, não. Eles, os outros dois são filhos dele. Essa aí eu não tenho dúvida. Dona Terezinha, essa dúvida da Daiane, ela também acaba mexendo com a família toda, como é que é? Aí, com todo mundo, né? Na bala, todo mundo, porque na realidade ele era um ex-genro, mas era um ex-genro querido. E eu queria muito que ela fosse filha dele. Por quê? Porque nós gostávamos muito dele, ele era uma pessoa muito humilde. Você lá cuidou dele até a morte dele também? Dezoito dias dentro do HDT, cuidei como se ele fosse um filho. Essa história, essa dúvida que a Vanusa tem, isso então acaba mexendo e provocando sofrimento na família toda? Todo mundo, sem dúvida. Sem dúvida. Porque ela sofre muito, desde pequena, até hoje. Inclusive, hoje ela é casada, ela está aqui hoje, mas o marido dela não queria nem que ela mexesse com isso. Daiane, você, pai pra você, nunca te fez falta. Você sempre teve pai. O Darcy morreu com seu pai e você tem seu pai aqui e sua mãe que te criou, desde que nasceu. Daiane, por que você decidiu então fazer esse exame agora, depois que o Darcy morreu? Não poder fazer minha mãe calar a boca pra parar de me dar tanto pai. Bom, agora chegou a hora, né? A Vanusa, a Railaine e a Daiane vão entrar aqui nessa sala de coleta, onde o sangue vai ser coletado. Então, primeiro aí a coleta do sangue da Railaine, da Daiane e agora da Vanusa. Agora, é esperar. Railaine, a sua aposta, você é ou não irmã biológica por parte de pai da Daiane? É. Eu acho que não. Eu acho que nós é meio irmã. Você acha que vocês são irmãs apenas por parte de mãe? Só apenas por parte de mãe. Agora, Daiane, você acha que, de zero a dez, quanto você é filha do Darcy? Assim, o que eu queria ser era dez, mas do jeito que a minha mãe fala, dois. Eu peço muito a Deus e o Divino Pai Eterno, toda noite, pra que ele seja o pai dela. Mas se ele não for o pai dela, eu tenho que caçar o pai dela. Pois é, então é uma história, um passado complicado, que vem provocando sofrimento aqui pra Daiane e pra Vanusa também, né? Que ela se arrepende de tudo que aconteceu no passado, mas o passado a gente não muda. A gente tem que aprender a conviver com ele. E é isso que a gente vai descobrir agora. Se o Darcy, com quem a Vanusa foi casado por três anos e que passou 15 anos apaixonado na Vanusa, morreu há oito meses, né? Sonhando em reatar esse relacionamento, mas com a certeza, por parte dele, de que ele não é o pai da Daiane. E é isso que a gente vai descobrir agora no estúdio do Balanço Geral, se o Darcy é ou não é o pai da Daiane, que hoje tem 21 anos de idade.